Como é que a gente vai fazer esse processo de trazer títulos inteligentes? A gente vai entender quais são os termos mais buscados. O maior volume de busca está aqui, quando a gente traz só o liquidificador, a marca e o modelo. Fica difícil a gente competir com os grandes sellers, com quem já tem muita relevância. Então, por isso que o Ale falou para quem está começando, o nosso anúncio, quando a gente começa, não tem visita, não tem venda, não tem nada. Então, a gente não aparece praticamente nesse momento. Se eu trouxer no médio volume de buscas, eu vou trazer a voltagem, a cor, o material, isso ajuda a ter um posicionamento melhor. E se eu for mais específica, trazendo ali uma usabilidade, quais os objetivos do produto, eu acabo tendo um potencial maior do meu anúncio ser encontrado para quem está buscando esse tipo de produto ou essa usabilidade. Aqui a gente está usando o liquidificador, mas isso serve para todos os produtos. Por mais específico que seja o produto que vocês vendem, eu tenho certeza que a gente fazendo um exercício de... Espera aí, deixa eu pensar, se não tem uma outra palavra, que alguém está procurando o meu produto e eu não estou aparecendo. E aí a gente vai falar mais disso. Então, como é que ficaria aqui? Seria só o liquidificador. Aqui, no volume médio, entraria a cor, a jarra e a voltagem. E aqui, a potência, que é industrial, profissional. Então, aqui a gente vai trazendo e vai aumentando a chance de a gente se encontrar. Existem algumas ferramentas que ajudam a gente na construção desses títulos e dessas palavras. Mas, lembrando, a melhor delas são vocês. Quando a gente pensa no nosso produto, a melhor ferramenta que a gente tem é realmente o nosso conhecimento e saber como o nosso cliente está procurando o nosso produto. O que a gente recomenda aqui? Tem a Nubmetrics, que amanhã o Alê vai falar, vai falar de análise de mercado, ele vai mostrar como a gente usa a Nub aqui na Uni. Traz muitas palavras-chave para a gente ter ideia do que colocar. A própria tendência do mercado livre. Se vocês olharem lá dentro de tendências do mercado livre, ou rolar a página até lá embaixo, mostram quais são os anúncios mais vendidos, os termos mais buscados dentro de cada categoria. Tem o site aqui. Falando de outros marketplaces, porque a gente não usa cauda longa só no mercado livre. A gente usa cauda longa em todos os nossos anúncios. Os mais desejados da Amazon, se vocês entrarem na Amazon, dá para ver. Eu vou mostrar depois também aqui. Os produtos em alta também aparecem ali como destaque. Então, dentro de cada categoria, dá para entrar na Amazon e pesquisar. Fala, putz, as pessoas estão olhando muito isso, esse produto está na posição, eles mostram o posicionamento dos produtos ali. Então, dá para a gente pegar palavras nesses anúncios. Falando de Shopee um pouquinho, tem também ali os produtos mais vendidos, que vocês conseguem visualizar. As próprias redes sociais, hoje, 74% das pessoas que compram online acabam pesquisando nas redes sociais. Então, é legal ficar de olho nos patrocinados, no Instagram, Facebook, enfim, trazer essa inteligência e ver como é que as pessoas estão anunciando os produtos ali, porque isso mostra como o cliente vai procurar dentro do Marketplace. E o próprio Google Trends, que é uma ferramenta que é gratuita, é do próprio Google, e dá para a gente usar o Google Trends para entender quais são as tendências do mercado. Aqui, é bem importante a gente pensar não só agora no produto, a gente também pode pensar em regionalização. Então, o mesmo produto em lugares diferentes do Brasil tem outros nomes. Então, a gente sabe que mandioca, macaxeira, ipim, então, a própria quem vende chapinha, é chapinha, prancha, piastra, que a gente fala muito, para quem já conhece a gente, que é um termo bem regional. Então, a gente usar esses termos regionais, porque o cliente de lá também vai procurar o produto. Então, fica muito melhor. Qual a chance de a gente ser encontrado por quem está procurando? Acaba diminuindo muito a competitividade. A própria busca do Marketplace, eu, particularmente, gosto de usar isso. Então, como é que, quando vocês começam a digitar, já vai aparecendo a sugestão de como as pessoas estão buscando ali e trazendo. Então, trazendo um exemplo aqui de notebook, a gente pegou o print aqui dos principais canais. Então, dentro do Mercado Livre, quando eu digito notebook, vai aparecer usado, vai aparecer marca, vai aparecer o i3, o i7. Falando de americanas, entram as marcas também aqui. Falando em Magalu, marca do mesmo jeito. Aí, falando em Amazon também, a gente percebe que notebook, a marca é importante, porque as pessoas já entram, mas olha no Shopping, aqui já aparece gamer, usado, novo, porque nem tudo lá, né? O infantil. Então, acaba entrando outros tipos de busca quando a gente começa a digitar ali. E Casas Bahia aqui tem a marca também, principalmente. Mas qualquer produto que a gente comece a buscar, e aí aqui, em termos de Mercado Livre, se vocês olharem aqui, tem a lupinha. Quando aparece a lupa, é um termo relevante, é uma busca relevante que várias pessoas estão fazendo. Se aparecer só um reloginho, é algo que vocês estão pesquisando muito, mas não necessariamente é um termo muito buscado. Então, vamos trazer aqui o exemplo do liquidificador. Continuando com ele, se eu usar só o Oster aqui, eu vou encontrar 1.187 resultados dentro do Mercado Livre. Se eu for para a cor preta, eu já caio para 352 resultados. Ou seja, estou concorrendo com 1.000 anúncios aqui, o meu anúncio novo. Se eu colocar o preto dentro do meu anúncio, ele vai cair, e eu vou ter muito menos concorrência. Se eu trouxer já com jarra de vidro, vai entrar ali 407 resultados. Lembra que tinha mil e poucos resultados aqui. Então, a nossa concorrência diminui, e aí a chance de a gente aparecer é muito maior. E se vocês olharem aqui nessas telas, se eu trouxer já a jarra de vidro e a cor, já cai para 134. E se vocês perceberem, as posições mudam dos anúncios, por conta das palavras que a gente está colocando ali de busca. Vamos lá. Agora, o que é importante? Aqui, a gente não falou de preço, a gente não falou do produto estar em Edison ou não, a gente está falando simplesmente de um resultado, de uma venda orgânica que não tem custo de aquisição. Qual é o custo da cauda longa? É o trabalho de pesquisa, é o trabalho de colocar as palavras corretas nos lugares corretos que vão indexar dentro de cada um dos canais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí